Agora eu vou contar minhas economias 1, 2, 3, 4 228 Deixar guardadinho nesse melão aqui E cair Aí Vou deixar você bem guardadinho Cair Cair Agora eu vou Rompar Notar aqui 500 28 Esse aqui eu vou comprar um tênis Um quadro e meia E Uma pueta Ah, me restou 10 centavos ainda Cuidado Cadê a mãozinha? Tá aqui Que eu acabei de colocar Ah, me restou 10 centavos Meu, 10 centavos Não é possível um negócio desse Cair Não tem nada aqui Que pegou Que peixeira Tchau Que pegou! Tchau Tchau Tchau